Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Max Verstappen largou na sétima posição nesse grande prêmio do Qatar e já nas primeiras voltas estava ali em segundo lugar. Depois disso a corrida dele ficou praticamente uma monotonia, afinal de contas ele não tinha nem carro para atacar o Lewis Hampton e também ninguém tinha carro para atacar ele. Ele estava mesmo ali só no final brigando pela volta mais rápida. Tanto é que ele já estava até meio descontraído e estava até brincando com o seu engenheiro pelo rádio depois de uma instrução. Tanto é um atalho, gente. Ele está acelerando o atalho, está acelerando o atalho. A atalho do atalho do que ele está acelerando. Boa noite.